Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Headboard Games. Hoje eu vou estar a explicar-vos este Castles of Tuscany. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores com uma duração aproximada de 45 minutos e está a ser trazido para Portugal através da Ravensburger. Antes de avançarmos para o vídeo, pedir a vossa ajuda. Se vocês gostarem do vídeo e não custa nada, deixem o gosto, subscrevam o canal para continuarem a acompanhar os conteúdos que são postados aqui na Headboard Games e se tiverem alguma dúvida relativamente às regras, utilizem a caixa de comentários. Este jogo passa-se então na Itália, em Tuscany, onde vocês são nobres detentores de uma província. E durante o jogo vocês vão tentar fazer com que a vossa província seja aquela que mais prospera no fim da partida. Ou seja, aquela que obtém a maior pontuação no fim da mesma. E como é que vocês conseguem pontos de vitória? Muito sinceramente vocês conseguem pontos de vitória por computarem as diferentes regiões aqui no vosso tabuleiro e também através da colocação de algumas fichas. O jogo de Castles of Tuscany é jogado em 3 rondas e o fim de cada ronda é despletado assim que um jogador esgote a sua pilha de fichas correspondentes a essa ronda. O que significa que quando estivermos na terceira ronda e um jogador esgote a sua pilha de fichas correspondentes a essa ronda, o fim do jogo foi despletado. E no fim desta terceira ronda, vocês avançam para a pontuação final e o jogador com mais pontos vence o jogo. Eu já tenho aqui o jogo preparado para dois jogadores. Depois para te fazeres a preparação, deves começar por colocar este tabuleiro circular no centro da mesa, que basicamente é o tabuleiro de pontuação. Depois deves encontrar as cartas de região e colocar então aqui um monte, alguns na mesa de jogo. Eu coloquei aqui para facilitar então aqui um bocado a dinâmica do vídeo. Temos então aqui as cartas de carroça, que também deves baralhar e colocar alguns na mesa de jogo. Deves agora encontrar as fichas hexagonais com esta parte de trás assim bege clara. Baralhar e vais então abrir o oito aqui, alguns na mesa de jogo. Deves colocar também aqui os bónus de região e também aqui os diferentes bónus de ação, alguns na mesa de jogo. Deves formar então aqui uma reserva geral com os diferentes recursos de jogo, que são então os pousados, os trabalhadores e os mármores. Cada jogador se aciona agora uma cor e vai recolher todos os componentes dessa mesma cor. E os componentes são então 21 fichas dessa mesma cor, que deve dividir em três pilhas de sete e colocar cada uma dessas pilhas nos três locais aqui do seu tabuleiro, que correspondem às diferentes zonas de jogo. Ou seja, a primeira pilha vai aqui para esta zona que é a zona da primeira ronda, a segunda ronda e aqui a terceira ronda. Cada jogador recolhe também um castelo inicial que é de dupla face. Cada jogador recolhe também dois marcadores de pontuação. Um é colocado no círculo mais exterior, na casa 0,50 e o outro marcador é colocado também aqui na roda mais interior, aqui na casa 0,50. Cada jogador recebe também uma ficha de 50-100, que vai ser importante na questão da pontuação. E depois cada jogador vai receber aleatoriamente uma ficha de terreno A, uma ficha de terreno B e uma ficha de terreno C. Cada jogador pode colocar estas peças como bem lhe convier, quer seja na sua ordem, quer seja na sua orientação. Mas deve cumprir uma regra muito importante, é que ao colocar as diferentes peças de terreno, estas devem ser colocadas de forma a que o seu lado maior esteja em contacto umas com as outras. E o jogador não as pode movimentar mais do que um hexágono para cima ou um hexágono para baixo. Significa isto que esta colocação, por exemplo, não seria válida, nem esta aqui. E isto, por exemplo, seria uma colocação válida. Depois do jogador ter decidido então a orientação e a forma como quer colocar as suas peças de terreno, vai colocar a sua ficha de castelo num destes espaços verde escuro. Por exemplo, o jogador poderia colocar assim. Por fim, cada jogador recebe também 5 cartas de região. Agora deve selecionar um jogador para ser o primeiro a iniciar a partida e entregas ao mesmo esta carta aqui. E começando por este, este vai selecionar um bónus para iniciar a partida. Vamos supor que o jogador selecionava este bónus aqui. Agora deve-se colocar no tabuleiro de jogador, no espaço correspondente, este mesmo bónus. Se um dos jogadores selecionar este bónus aqui, que tem então a pontuação 2 e confere mais um espaço para guardar fichas, esse jogador vai então marcar 2 na tabela de pontuação mais exterior. Depois todos os jogadores têm selecionado um bónus, a preparação está feita e tu podes começar a jogar Kassels of Tuscany. O jogo Kassels of Tuscany é jogado em 3 rondas. E cada ronda é jogada numa sequência de turnos alternados, a começar pelo primeiro jogador. E no seu turno o jogador pode então fazer uma de 3 ações possíveis. A primeira ação será ir buscar cartas, a segunda ação que o jogador pode fazer é ir buscar uma ficha de hexágono e a terceira será colocar uma ficha de hexágono no seu tabuleiro aqui na sua província. Depois do jogador ter escolhido uma destas 3 ações para efetuar, o seu turno está terminado e será a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. E cada ronda desenrola-se desta forma até ao momento em que um jogador esgote a pilha de fichas correspondentes a essa mesma ronda. Neste caso o fim dessa ronda foi despletado, depois terminas essa sequência de turnos, garantindo que todos os jogadores joguem exatamente o mesmo número de turnos e avanças para uma pontuação de fim de ronda. Depois de teres feito a pontuação do fim da primeira ronda, avanças para a segunda ronda que se joga da mesma forma do que a primeira. E assim que um jogador esgote a sua pilha de fichas correspondentes a essa mesma ronda, ou seja, a ronda 2, avanças então para mais uma pontuação de fim de ronda. E no fim desta avanças para a tua terceira e última ronda que se joga da mesma forma do que as duas anteriores. E assim que um jogador esgote então a sua pilha de fichas correspondentes a essa terceira ronda, o fim do jogo foi despletado. Terminas essa sequência de turnos e depois avanças para uma última sequência de turnos. No fim desta última volta, o jogo termina e avanças para a pontuação final. E no fim desta, o jogador com mais pontos vence o jogo. Vamos então entrar em mais monómetro no cada jogador, começando então pela fase de retirar cartas. Quando o jogador opta por esta ação, ele retira então 3 cartas do baralho principal e adiciona à sua mão. Adicionalmente, por cada ficha de ação bónus de retirar cartas que o jogador tenha, ele vai retirar mais uma carta. Neste cenário aqui, este jogador tem então mais uma ficha, por isso em vez de 3 iria retirar então 4 cartas. Algo importante é que não existe limite para o número de cartas que o jogador possa ter na sua mão. A outra ação que o jogador pode escolher é então a ação de retirar uma das 8 fichas hexagonais disponíveis. Então o jogador vem aqui ao mercado, seleciona uma das fichas e coloca nesta região aqui do seu tabuleiro. Depois vem então ao seu tabuleiro do jogador e na pilha mais à esquerda, retira a ficha que se encontra no topo dessa pilha e repõe o mercado com essa ficha. Significa isto que o mercado tem sempre 8 fichas, seja qual for o momento da partida. Algo importante é que se em algum momento da partida, quando o jogador fizer então a reposição do mercado, existirem então 5 fichas da mesma cor, estas 5 fichas serão removidas e colocadas então na pilha de descarte e agora vais abrir novas 5 fichas vindas aqui do baralho de peças neutrais. Relativamente ainda a esta ação, como tu vês no início da partida, cada jogador tem somente um espaço aqui no seu tabuleiro de jogador para colocar uma ficha. Significa isto que se mais adiante no jogo quiseres voltar a adicionar uma ficha aqui ao teu tabuleiro, tens de descartar previamente a ficha que tinhas nesse local para adicionares esta nova ficha. E a ficha que descartaste vai então para a pilha de descarte. Com o avançar da partida vais então ter a oportunidade de fazer expansões nesta secção do teu tabuleiro, que te vai então permitir escolher e ter na tua posse mais do que uma ficha ao mesmo tempo. E só me falta explicar a última ação que o jogador tem à sua disposição, que é colocar fichas de hexágono do seu tabuleiro aqui na sua zona de província. Para que o jogador faça isto com sucesso, ele tem de conseguir descartar duas cartas da cor da ficha de hexágono que vai adicionar à sua província. Por exemplo, se o jogador quisesse adicionar esta ficha laranja à sua zona de província, ele teria de descartar estas duas cartas laranjas. No entanto, cada carta em falta pode ser substituída por duas cartas de outra cor. Significa isto que se por exemplo o jogador não tivesse esta carta, poderia jogar estas duas cartas de cor amarela. E se não tivesse por exemplo esta carta aqui, poderia selecionar duas cartas de cor amarela novamente, ou então poderia jogar duas cartas de outra cor, por exemplo duas cartas de verde. Algo também importante é que cada trabalhador substitui então uma carta. Significa isto que se o jogador tiver uma carta em falta, ele pode por exemplo jogar uma carta de cor laranja e jogar um trabalhador. Ou então simplesmente pode jogar os dois trabalhadores em substituto das duas cartas. Ou então pode jogar duas cartas de outra cor e colocar lá um trabalhador, substituindo assim as cartas em falta. Depois do jogador ter descartado a configuração necessária de cartas ou trabalhadores para que consiga colocar com sucesso a ficha aqui na sua zona de província, ele ainda vai ter que cumprir um segundo critério. É que esta ficha de hexágono vai ter que ir para um hexágono aqui na sua província da mesma cor e que esteja adjacente a uma peça previamente colocada. Neste caso terminou-se da partida, por isso o jogador só tem o seu castelo aqui na sua zona de província, por isso os locais adjacentes são todos aqueles que se encontram à volta deste mesmo castelo. E como o jogador está a tentar colocar a ficha laranja, o único hexágono laranja é este aqui, por isso o jogador está obrigado neste momento a colocar esta ficha laranja aqui nesta secção aqui da sua zona de província. Depois de teres feito então a colocação da tua ficha, vais descartar todas as cartas dos trabalhadores que utilizaste para a colocar. Como tu vês, aqui a tua província tem então diferentes regiões e regiões são então espaços consecutivos que têm então a mesma cor. Por exemplo, como tu vês, temos estes três hexágonos amarelos que estão então contínuos que formam então uma região amarela. Temos também aqui estes dois espaços cinzentos que formam então esta região cinzenta. E com a colocação das tuas fichas tu podes então conseguir computar ou encher estas regiões. Assim que tu preenches uma região, tu vais receber uma determinada pontuação que depende então do tamanho da região que completaste. A quantidade de pontos que tu recebes pela região que completaste está impressa aqui no teu tabuleiro do jogador. Se essa região tiver somente um espaço, recebes um ponto. Se essa região tiver dois espaços, recebes três pontos. E se essa região tiver então três espaços, recebes seis pontos. Por exemplo, se o jogador conseguisse num futuro computar esta região laranja, iria receber então três pontos. Os pontos que o jogador recebe são adicionados aqui na tabela de pontuação verde, que é então este círculo mais exterior. Como tu consegues ver, aqui as províncias dos jogadores têm várias regiões da mesma cor. Por exemplo, vês que este jogador aqui tem esta região laranja, esta região aqui laranja, esta aqui e esta aqui. Quando um jogador consegue preencher todas as regiões da mesma cor, ele vai receber uma bonificação em pontos de vitória. A quantidade de pontos que o jogador vai receber depende então da cor que o jogador completou e também da posição em que o fecha, se é o primeiro ou o segundo jogador. Vamos tomar então a cor laranja como exemplo. Por exemplo, se o jogador completasse todas as regiões de cor laranja e se fosse o primeiro, ele iria receber então três pontos de vitória. Assim que o jogador conseguisse fazer isto, ele somaria então estes três pontos e depois viraria então a ficha ao contrário. E agora como tu vês, tem aqui um 2 indicado e também a pontuação diminuiu. Ou seja, assim que o segundo jogador consiga completar estas regiões na totalidade, ele vai receber um ponto de vitória e esta ficha vai ser descartada e vai ser devolvida à caixa de jogo. Significa isto que numa partida para três e quatro jogadores, o terceiro e o quarto jogador não vão receber bonificação por completar as diferentes cores. Como tu vês, também a quantidade de pontos que o jogador recebe varia consoante a cor. Sendo que as verdes claras são então aquelas que dão mais pontos, 4, e as vermelhas são aquelas que dão menos pontos, que são então 2 pontos. Existe ainda um pequeno passo que tu vais ter que executar quando estás a fazer esta ação. Assim que tu colocas uma ficha, dependendo da cor que tu consegues colocar, tu vais ainda obter uma determinada bonificação. Todas as bonificações que tu recebes estão indicadas aqui no teu tabuleiro de jogador. Quando tu colocas então um castelo, tu vais então selecionar de imediato uma das 8 fichas e vais colocá-la de imediato na tua província, seguindo então as regras de colocação. Quando tu colocas então uma ficha vermelha, que é então as cidades, tu vês aqui e escolhes uma bonificação então para adicionares ao teu tabuleiro de jogador. Algo importante é que se tu escolheres a bonificação que te permite aumentares a capacidade do teu armazém e portanto teres mais fichas aqui no teu tabuleiro, tu deves marcar de imediato os pontos correspondentes, neste caso são 2. Quando tu colocas com sucesso uma ficha azul turquesa, que são então as pousadas, tu vais então recolher de imediato uma ficha de madeira de hexágono dessa mesma cor e adicionar aqui nesta secção do teu tabuleiro de jogador. Já sabes, se não tiveres espaço tens de descartar uma ficha para adicionares este bloco. Quando tu colocas a ficha não existirem mais blocos destes ali na reserva geral, deves utilizar outro componente para repor este mesmo bloco. Estas peças são então peças polivalentes e substituem então qualquer cor. No entanto, para que eu consiga colocar aqui na minha província, eu tenho de pagar então as cartas correspondentes ao local onde eu quero colocar. Por exemplo, se eu quisesse colocar esta peça aqui nesta zona verde clara, eu teria, por exemplo, de pagar então duas cartas dessa mesma cor. Se não tivesse, deverias então seguir as regras que eu já te expliquei anteriormente. As próximas peças que te vou explicar são então as peças verdes que são referentes à agricultura. Existem então 4 tipos de campos agrícolas que tu vais encontrar e existem fichas como esta aqui que podem conter mais do que um tipo de campo agrícola. Então estas peças que tu as colocas vão-te dar uma determinada quantidade de pontos de vitória. Assim que tu colocas a ficha, vais então avaliar essa região agrícola e vais receber um ponto de vitória por cada campo diferente que tenhas nessa mesma região. Vamos supor que eu conseguiria colocar com sucesso esta peça aqui. Como tu vês, esta é a única peça nesta região agrícola, por isso eu receberia um ponto de vitória. E se mais tarde na partida eu conseguisse colocar esta aqui, como são dois tipos diferentes, eu iria receber dois pontos de vitória. No entanto, se eu colocasse esta peça aqui mais adiante no jogo, como tu vejas, é do mesmo tipo, por isso eu receberia na mesma um ponto de vitória. As próximas peças que te vou explicar são então aqui as peças 500, que são então as minas. Quando tu colocas uma peça de mina aqui na tua província, tu vais de imediato retirar tanto os mármores quanto os símbolos de mármores que tens aqui no teu tabuleiro de jogador. Neste caso eu retiraria dois mármores. Os mármores permitem ser descartados para que tu tomes de imediato outro turno. As próximas peças são então as peças amarelas, que são então as vilas, e assim que tu a colocas na tua província, vais ter direito a recolher de imediato três cartas de região e adicioná-las à tua mão. Neste passo aqui, ao contrário, se escolheres a ação de retirar então cartas aqui deste baralho, não vais contabilizar os bónus de retiradas de cartas. Significa que, ao colocar esta peça, vais retirar somente três cartas. As próximas peças que vou explicar são então as peças laranjas, que são então as vilas. Quando tu adicionas uma peça laranja, vais recolher de imediato tanto os trabalhadores quanto o número de símbolos de trabalhadores que tens no teu tabuleiro de jogador. Neste caso, este jogador iria recolher então dois trabalhadores. Os trabalhadores, como já viste, permitem-te então substituir cartas para que possas então colocar fichas aqui na tua zona de província. Por fim, só falta falar então das peças bejes, que são então as carruagens. Quando tu adicionas uma peça destas aqui à tua zona de província, vais de imediato te dirigir a este baralho e vais revelar a primeira carta do mesmo. E vais recolher a bonificação que está indicada nessa carta. Neste caso, seriam duas cartas que o jogador iria adicionar à sua mão. Esta carta seria depois descartada. E estas são então as ações que o jogador tem ao seu dispor, bem como as fichas que vai encontrar ao longo da partida. E cada ronda desenrola-se até o momento em que um jogador utilize todas as fichas referentes a essa mesma ronda. Neste caso, se o jogador descobrisse ou utilizasse todas estas fichas para repor aqui o mercado, o fim desta ronda iria ser despletado. Terminavas essa sequência de turnos, garantido que todos os jogadores jogariam o mesmo número de turnos, e depois avançarias para a pontuação do fim da ronda. A pontuação do fim da ronda consiste unicamente em transferir os pontos indicados na tabela de pontuação mais exterior, aqui na zona verde, para a tabela de pontuação mais interior, que é esta zona laranja. Neste caso, aqui iríamos transferir então 5 pontos para o jogador laranja e 10 pontos para o jogador azul. Avançando assim os marcadores que se encontram na tabela mais interior. Algo importante é que os marcadores da tabela de pontuação mais exterior permanecem nesse mesmo local. Depois de teres feito esta pontuação de fim de ronda, avanças então para a próxima ronda. Depois de teres feito esta pontuação, vais iniciar então a segunda ronda do jogo, a começar então pelo primeiro jogador, que é aquele que inicialmente recebeu esta carta. Vais jogar então da forma que já te expliquei, com os jogadores a tomarem turnos alternados, até o momento em que um jogador esgota então a sua pilha de fichas correspondente a essa mesma ronda, ou seja, a ronda 2. Quando isto acontece, terminas então essa sequência de turnos, garantindo que todos os jogadores jogam exatamente o mesmo número de turnos, e depois avanças para a pontuação de fim de ronda, que é exatamente igual à pontuação que fizeste no fim da ronda 1. Ou seja, transferis os pontos da tabela de pontuação verde para a tabela de pontuação vermelha, que é aquela que se encontra na zona mais interior aqui deste tabuleiro principal. Depois, avanças então, depois vais avançar para a terceira ronda, que se joga exatamente da mesma forma do que as duas anteriores, e assim que um jogador esgote então as suas fichas referentes a essa ronda, o fim do jogo foi despletado. Terminas essa sequência de turnos e depois haverá ainda uma volta adicional. Quando esta volta final terminar, avanças para a pontuação final. A pontuação final resulta então de dois passos. Em primeiro lugar vais, como é habitual, fazer a transferência dos pontos da tabela de pontuação verde para a tabela de pontuação vermelha. Neste caso seriam 10 pontos, 20, e neste caso do amarelo seriam 5, ou seja, 10. Depois vais obter um ponto de vitória por cada 5 cartas que ainda tenhas na tua mão, um ponto de vitória por cada trabalhador, um ponto de vitória por cada mármore, um ponto de vitória por cada ficha hexagonal e por cada bloco de ficha hexagonal que ainda tenhas também na tua zona de jogador. E estes pontos devem ser somados aqui na tabela de pontuação vermelha. Se ultrapassares a zona dos 50, colocas a tua ficha aqui no tabuleiro principal, indicando que ultrapassaste essa mesma pontuação e continuas a fazer a contabilização dos teus pontos. Depois de todos os jogadores terem obtido a sua pontuação final, o jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, o jogador que tem mais fichas na sua zona de província é o vencedor. Se ainda assim o empate persistir, o jogador que tiver mais pontos na tabela de pontuação verde será o vencedor. E é assim que tu jogas então Castles of Tuscany. Eu espero que tenha ficado claro como é que o jogo se processa, se não, deixa nos comentários alguma dúvida que tenha surgido. E já sabes, da minha parte é tudo, espero que tenhas gostado. Se gostado, deixe-se ao gosto, subscreve o canal para continuares a acompanhar tudo o que se passa aqui na Headboard Games. Da minha parte é tudo, até ao próximo vídeo e joguem muito!